A Mãe não é presente, não é? É, isso mesmo. Para o senhor conseguir a guarda da sua filha, precisamos que o médico assine a declaração juramentada do diagnóstico dela. Então, o senhor tem uma adiência para conferir isso. Ok, sim. Que girafinha linda. Eu quero comprar um desse para o seu brilhante. Meu bem, vamos fazer algumas perguntinhas, tá bom? Você sabe, né? Sei. É, um pouquinho só. Não, tudo bem. Você sabe o que é, né? Sei, ia assinar meu nome. Se você estivesse em casa sozinha e começasse a passar mal, o que você faria? Eu, eu chamaria o meu pai. E se ele não respondesse? Ligaria para a polícia. Bom, se você fosse parar no hospital e lá dissesse que você está em uma grave ação alérgica, o que você falaria que precisa? Que precisa de remédios. Mas, mas também falaria para eles ligarem para o meu pai. Bom, senhor Blasher, eu preciso explicar como funciona a lei do estado. Para o senhor conseguir a guarda de sua filha, precisamos convencer um juiz que ela é incapacitada. Mas, ela usa cadeira de rodas. Eu sei disso, mas a lei é bem específica e deficiências físicas não contam. O que a corte iria querer saber se Dips é capaz de pensar por si mesmo? Alguns médicos acham que ela é um pouco lerda, mas eu prefiro acreditar que ela tem assim uma mentalidade de uma criança de 5 anos. Eu entendo que se sinta assim, mas Dips é capaz de responder perguntas bem específicas sobre a saúde dela. Um juiz perguntaria as mesmas coisas que eu perguntei. Eu sinto em dizer, mas o senhor não vai conseguir a guarda dela. Aos olhos dela, ela é capaz. Tá. Eu entendo. Obrigado. Eu sinto muito que não pudesse dar o senhor. Tá. É, só pra confirmar, os pais não são presentes, né? Bom, pra conseguir a guarda do seu irmão, o médico terá que assinar a declaração juramentada do diagnóstico dele. Então, vai ter uma audiência a comparecer. Mas que coelhinho lindo! Vou comprar um desse pra minha sobrinha. Agora eu vou fazer algumas perguntas. Tudo bem? Você sabe ler? Sei um pouco, mas não muito. E sabe escrever? Você escreveu meu nome. Muito bem. E se você estivesse na sua casa e começasse a passar mal, o que você faria? Eu chamaria a minha irmã. Mas se sua irmã não respondesse? Aí eu chamaria a polícia. E se você fosse parar no hospital e te dissessem que você está tendo uma grave reação alérgica? Eu diria que eu precisava tomar alguns remédios. Mas eu pediria pra eles tentarem chamar minha irmã de novo. Bom, senhorita Blanchard, eu preciso te explicar como a lei do estado funciona. Para conseguir a guarda do seu irmão, você vai ter que convencer um juiz de que ele é incapacitado. Ele está em uma grande avó. É, mas a lei é bem clara e deficiências físicas não contam. A corte vai querer saber se ele é capaz de responder por si mesmo. Os médicos costumam dizer que ele é lerdo. Eu prefiro dizer que ele tem que capacitar a mentalidade de uma criança de cinco anos. Olha, eu lamento por você pensar assim, mas ele consegue responder perguntas bem claras sobre a saúde dele. E um juiz ia perguntar praticamente as mesmas coisas que eu perguntei agora. Então, me desculpe, mas você não vai conseguir a guarda do seu irmão. Desculpa, eu não pude ajudar mais.